Conversas do Mercado Boas, pessoal, boas. Quero dar as boas-vindas aqui ao nosso Conversas de Mercado. Nossa Conversa de Mercado, onde nós abordamos temas de Porto, Mercado do Porto, do Benfica, do Sporting, dos três grandes. Portanto, hoje começamos com o Porto, com o Futebol Clube do Porto, em que o Futebol Clube do Porto está a arrumar a casa com a nova direção e novo treinador, novo treinador que já lá estava. O Porto, que está em conversações com o Barcelona, para Vitor Roque e Fayet, conversações essas que são dois jovens jogadores da cantera do Barcelona, um em definitivo, que é o Fayet, que é o Fayet, e o Vitor Roque, que será como empréstimo, como foi o caso do Casemiro, quando veio do Real Madrid para o Porto, ou Tílio, quando veio do Barcelona para o Porto. Temos agora que falar, entretanto, do Pepe, que já tínhamos dado a notícia em primeira mão, o Pepe que já não vai vestir mais a camisola do Futebol Clube do Porto, o mítico capitão vai se retirar do Futebol Clube do Porto, não se sabe, ele ainda não sabe se vai trazer a decisão, se vai arrumar as botas ou não, ou se vai se juntar ao grande amigo Cristiano Ronaldo no Alnázar. Porto este, que depois também terá que fazer algumas contratações, mesmo sem grandes fundos, que se diz que o Porto não tem fundos para a contratação, vamos ver a magia com o Vítor Vilas Boas, o presidente de Vilas Boas, irá fazer. Passamos agora para o nosso, para o Benfica, o Benfica é esse que está a arrumar a casa também, comprou mais um avançado, mais um avançado que se irá juntar aos outros três que já lá estão, Pavlidis disse o nome, Pavlidis que veio do Aze Alkmar, Aze Alkmar e Benfica que já conseguiram, que já fizeram o acordo verbal entre, o acordo já está feito entre as duas equipas, só falta agora o preto no branco com Pavlidis assinar depois de fazer os exames médicos. Temos agora também o Benfica, que não sabemos como é que irá fazer o seu plantel, mas o Benfica está em vias, está em conversações com o Fulham, Fulham por causa de Florentino, o Florentino que já interessou ao Fulham, deu um mercado interior, mas acabou por ficar na luz, acabando por ficar na luz, não teve tantos minutos, tantos minutos de jogo, então Florentino quer sair para ter mais minutos de jogo, Florentino tinha aspirações de ir ao europeu, não tendo indo ao europeu, Florentino deu sim à seleção das palancas negras para poder jogar por Angola. e o que será que irá acontecer no mercado, aí nós já teremos que aguardar mais um pouco. Temos também fontes de jornais, dos jornais a bola, recorde e o jogo, que João Neves pode estar a caminho do Manchester United, João Neves que Benfica não a quer abdicar da cláusula de rescisão de 120 milhões, o Manchester United quer o João Neves, mas não está disposto a dar os 120 milhões, que eles fizeram uma primeira abordagem de 60 milhões, do qual o Benfica recusou prontamente, não querem saber de saldos na luz. João Neves está no europeu, João Neves pode fazer a sua estreia no europeu e chamar a atenção de mais clubes. João Neves que é um jogador que está em uma fase de maturação, mas é um jogador com 19 anos, mas muito, muito maduro para a idade que tem. Ele joga, ele tem uma mentalidade humilde, é um jogador que faz todo o meio campo, é um jogador que não para como uma formiga, uma formiga trabalhadora dentro de uma equipa, um jogador que todos os treinadores sonham de ter. Mas a Liga Inglesa irá editar o preço que irá dar ou não, ou o Benfica irá editar se aceita ou não. Agora, vamos falar também daquele que foi o jogador, considerado o jogador do campeonato português. O jogador do campeonato português tem como outro nome Vítor Guilqueres. Vítor Guilqueres está neste momento em conversa, todos os agentes dele estão em conversações com o gigante inglês, Arsenal, Arsenal esse que está a tentar trazer Vítor Guilqueres para o Emirados, desculpa, peço desculpa, está a tentar trazer, está a tentar fazer com que Vítor Guilqueres use o símbolo de Gunners no peito, um negócio que pode chegar aos 120 milhões, são 90 milhões, mais ad-ons que será colocado na cláusula, se o Vítor Guilqueres assinar pelo Arsenal. Temos o Paulinho, o Paulinho, o mal-amado, o jogador mal-amado, o patinho feio, o patinho feio pelo Sporting, que este que já está a caminho do Toluca, irá ganhar quatro vezes mais do que ganha em Alvalade, um negócio que o Sporting não poderia recusar, porque deu a sua palavra ao jogador, ao veterano jogador, que deu tudo pelo Sporting, foi campeão e pediu para sair. O treinador do Toluca, que é um treinador português, que conhece muito bem o Paulinho, está a apostar forte no avançado português. O Sporting também, que os gigantes da Premier League estão muito atentos a um jogador que o Sporting considera indispensável, é Martin Newman. Martin Newman, que está a dar nas vistas no Europeu, Martin Newman, que marcou um excelente golo contra a Inglaterra, que já estava atento a Martin Newman, está mais atento ainda. Manchester United quer Martin Newman. Martin Newman parece que tem o sonho de jogar, de jogar na Liga Inglesa, mas Manchester United não quer dar os 80 milhões da causa da rescisão, das quais o Sporting aponta para a causa da rescisão. O Sporting não quer perder este jogador, que foi fundamental para o título leonino. Vamos imaginar, agora fugindo um pouco, vamos imaginar que Manchester United chega aqui a Portugal, como já fez há uns anos atrás, com Nani e Anderson, chega aqui em Portugal e leva os dois jogadores que quer. João Neves e Martin Newman. O meio campo de Manchester United será um meio campo completamente, completamente blindado contra outras equipas. Manchester United poderá aspirar a ganhar o título de novo. Vamos ver, só será dito depois, até dia 31 de Agosto, do qual o mercado vai fechar. Será que os clubes portugueses vão ser depenados, como eu costumo dizer, no caso do Sporting será o Vítor Guiocas e Martin Newman, do qual o Paulinho já foi. E no caso do Benfica será o Florentino e João Neves. Ou seja, dois jogadores de cada equipa que são fundamentais e vamos ver, então, o que é que dá. Meus amigos, por hoje é tudo. Muito obrigado, espero que façam os likes, comentem, e nós estamos aqui para depois podermos responder e continuem a seguir, que continuem a ver, que vamos tentar sempre dar as notícias aqui em primeira mão. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Conversas do Mercado e aí e aí Tchau, tchau.